Gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as minhas comprinhas e espero que vocês gostem, né? Porque eu amei. Mas antes que tudo comece, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o like, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá, gente. Então, gente, eu comprei esse Nome Love aqui, que eu achei lindo, e ele é conjunto desses dois passarinhos. Esses dois passarinhos, eles ficam beijando. Então, aí, depois, quando eu fizer a minha decoração, eu mostro tudo para vocês. Também, comprei esse vasinho aqui, que ele é para colocar detergente, né? A gente coloca o detergente nessa parte e aqui a bucha. Aqui, ó, a bucha. Achei tão linda nessa cor rosa, que eu não resisti. Também, comprei esse aqui, ó, de silicone, porque eu estava muito precisando também, né? E achei muito linda. Esses aqui, ó, são os conjuntinhos. E aí, E aí, eu comprei essas duas aqui, de cores diferentes, porque aqui, já vai ser para decoração. Essa aqui, já vai ser para decoração. Também, comprei esse... Meu nome mesmo, esqueci. Socador de alho. Socador de alho. Que ele também vai ser para decoração. Comprei essa bandeja aqui, ó, com o pezinho. Ela é muito linda, gente. É de plástico, mas é linda, linda, linda. E... Que é para colocar docinho, né? Aí, eu vi e não resisti. Comprei. Também, comprei esse joguinho de um potinho aqui, ó. Pequenininho. É umas caixinhas. Aí, eu comprei essa caixinha para mim colocar meus brincos, né? Volta. Separadinho. Aí, eu vou usar ela para isso. Mas, ela sempre vai usar para várias coisas. Também comprei, né? Esse... É... Porta detergente, bucha e sabão. Esse aqui, já é para mim pôr na outra cozinha. Mas, aí, já aproveitei, né? E comprei rosinha. Também, para completar o meu kit que eu tenho aqui, eu comprei esses talheres aqui. Comprei o garfo e a faca, né? Aqueles... O cabo deles é redondinho. Rosinha, né? Eu estou apaixonada pela cor rosa. E, também, comprei essas outras colheres. Olha o detalhe delas, né? Porque, também, faltava comprar esse joguinho aqui. Terminar o joguinho. Então... Aí, eu comprei. Comprei essa peneirinha, né? Aí, eu comprei esse joguinho de bacia, né? A grande e as pequenas. Nunca pode faltar um desse na casa, né? A gente descascar a verdura e tudo. A gente sempre precisa de umas bacinhas. Aí, comprei rosa. Comprei esse escorredor. Eu já tenho escorredor, né? Mas, por causa da cor, eu comprei outro. Daí, também, comprei essas xícaras. Essas xícaras. Comprei quatro xícaras. Essa aqui, falando do café. Essas duas, falando do café, né? Com essa frasezinha aqui. Que é foco, força e café. E a outra é café forte da energia. Para encarar a vida. E, também, comprei essas outras duas aqui. Que está escrito, é, rainha e rei. Aí, eu comprei as quatro xícaras. Comprei esses três vasinhos aqui. Ó. Agora, esses três vasinhos aqui. Eu comprei ele na intenção de fazer uma decoração também. Que ele já vai lá para o meu cantinho do café. Onde eu vou colocar café, açúcar e leite. Também comprei essa panela aqui, ó. Ante aderente. Para fazer tapioca. Porque a gente come muito tapioca aqui. Aí, eu comprei. E a cozinha também é rosé. Aí, gente. Também comprei essa boleira. Grandona. Linda. Tem o pé. Ó. Fica alta. Show de bola. Não resisti. Comprei. Aí, agora. Esse que eu vou mostrar foi o meu marido que comprou. Que são essas taças aqui de tomar champanhe. E o conjunto, né? Seis. São seis desses. Seis taças. Aí, também. Ganhei isso. Olha que coisa mais linda. Foi o meu marido que me deu também. Ele que comprou. Olha. Que lindo. Rosa. Eu amei. Também. Comprei, né? Essa. Essa bolsa aqui. Que ela é térmica. Né? Aí. Eu comprei. Comprei. Esse. Coraçãozinho aqui também. Né? Que é para mim fazer uma decoração também. Aí, também. Comprei isso aqui. Ó. Que lindo. O protetor de sofá. Gostei dele porque a minha sala, ela tem a decoração vermelha, né? Aí. Aqui é verde, mas tem vermelha. Então, achei muito lindo. Comprei. E para encerrar. Eu comprei. Esses pratinhos, ó. Que eles são para petisco. Aí, são esses dois aqui. E o mais lindo de todos. Dois. Esses dois. Que são dois corações. Aí, é o conjuntinho. Eu, quando vi, me apaixonei. Muito lindo. Então, gente. Eu estou aqui mostrando para vocês o nosso cafezinho da tarde. Como eu sou apressada. Eu já quis usar logo. E também mostrar para vocês. Né? Então, gente. O vídeo é esse. Né? Espero que vocês gostem do vídeo. Foram pouca coisa. Mas, era o que eu realmente estava precisando. E que eu achei lindo. Me encantei. Então, é isso. Não se esqueçam, gente. Inscrever no meu canal. Ativar o sininho. Deixar o like. Para me ajudar, gente. Dá essa força aí. Beijão. E tchau.